Anteriores, nós temos basicamente três perfis que eu preciso que você conheça e eventualmente que você transforme. Tipo ouro, padrão ouro para o seu combate, você tem aquela personalidade combativa. Então digamos, por exemplo, que você é um pai de família que conseguiu finalmente, com êxito e felicidade, criar um filho que agora se torna homem. É um rapaz que já tem 16, 17, 18 anos. Você há de convir que um rapaz de 16, 17, 18 anos pode, se estiver bem orientado, coordenado, treinado, ajudar bastante em um combate armado, certo? E isso vai depender, é claro, do treinamento que você puder dar a ele. Minha sugestão, sempre que possível, traga os seus familiares para este nível. Este é o nível ideal, este é o mundo dos sonhos. Imagina que lindo, eu tenho uma família com cinco pessoas, né? E aí o que acontece é que eu tenho uma ameaça letal e eu tenho cinco pessoas combatendo. Porra, eu tenho um grupo, meu irmão, estou dez para mim, certo? Muitas vezes, entretanto, não é isso que acontece. O que acontece como regra é o que vem daqui para baixo. Eu tenho dois tipos de pessoas, de familiares que não são combativos. Eu tenho os familiares que são ativos. O que que isso significa? Pô, esta pessoa que não é combativa, ela não atira, ela não luta, ela ainda não está pronta para o combate, mas ela não é, basicamente, ela pode me oferecer alguma coisa que me dê vantagem ao combate. Por exemplo, ah, ela não pode lutar, mas será que ela pode, por exemplo, olhar pela janela? Será que ela pode olhar pela câmera da minha casa e me dar informações que eu não consigo olhar para a câmera e olhar para a janela simultaneamente? Isso me ajuda a compreender um cenário que rapidamente é mutante? Isto pode me ajudar. Ah, será que essa pessoa, por exemplo, não pode combater, mas será que ela pode, de forma coordenada, me ajudar a seguir o meu plano de segurança? Tudo bem, tocou o alarme. Meu papel é começar a verificar as câmeras e ir preparar uma barreira mais forte na fonte principal de ameaça. Pode ser, sim? Só que, ao mesmo tempo, essa pessoa está organizando as outras barreiras de segurança. Ela não está combatendo, mas está fornecendo para mim, por exemplo, logística, informação e assim por diante. Faz sentido para você? E, por fim, estes são os familiares ativos. E, por fim, nós temos ainda os familiares passivos. Imagine, portanto, agora que você tem, sei lá, um bebê, uma criança em terra e idade, uma criança de um ano, dois anos, cinco anos, seis anos e assim por diante. Você há de convir que você não pode contar que esta criança possa te ajudar em muita coisa. Tudo que você tem que fazer em relação aos seus familiares passivos é a proteção. Estas pessoas não são uma fortaleza que você tem, não são uma ferramenta que você tem, mas sim uma fragilidade. Tenha certeza, portanto, de organizar a sua rotina de maneira a posicionar as suas fragilidades ou, eventualmente, os seus familiares que são ativos e não combativos em uma zona mais protegida, em relação, por exemplo, aos seus familiares combativos. Tudo isso faz parte da estratégia, de um plano superior para a preparação para o combate.